Um grande carro, você reconhece com o olhar, mas é preciso observar bem e ver se ele oferece tudo o que você procura e ainda mais do que você espera. E olhando bem para cada inovação, você percebe uma coisa, ele vale bem mais do que custa. Novo Lifan 530. Em cada olhar, um belo carro. Novo Lifan 530. Em cada olhar, um belo carro.